E ora, boas pessoal, aqui foi o Ultimamente, estamos com mais um vídeo, pois é, mas estamos com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um vídeo para esta nossa série de Inventário de Sonho. Para quem não conhece isto, eu fiz um vídeo já com uma caramba bitfader, esse foi o princípio de Inventário de Sonho, apesar de eu na altura ainda não ter bem complementado essa ideia. Este vídeo não vai ser tão editado, não vai ter aproximações, ou pelo menos não muitas, porque isto simplesmente é eu mostrar uma arma que eu consegui para adquirir aqui para o meu Inventário de Sonho, tenho que fazer o meu loadout preferido do CSGO e é isso que eu estou a trabalhar para conseguir fazer. A semana passada tivemos um vídeo com uma caramba bitfader, para quem não conhece e para quem não viu pode passar lá, tenho uma playlist agora no canal que eu também perdi algum tempo a fazer playlists, mas pronto. Hoje conseguimos aqui uma arma muito épica, pelo menos eu acho, alguns de vocês vão sempre dizer, eu também podia ter escolhido outra, 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 e eu vou tentar, vamos chegar lá, que foi esta Glock Fade. Pois é, esta Glock Fade aqui é muito bonita, eu acho, e não sei se é 100% fade, acredito que seja 90%. 95% porque tem aqui uma codezita aqui na ponta, mas isso para mim é cagativo, desde que não tenha a codezita a partir daqui, dou-me a ver que algumas têm, para mim está fucking awesome, acredito que seja 95% fade. Aliás, ela também tem aqui uma particularidade, tem aqui um Cataviso 2014, apesar de não dar muito valor a stickers, este é um sticker caro, que provavelmente quando eu tentar vender vou conseguir sempre um bocadinho de double pay, estes stickers são bons, apesar de ser desfenático e desfenático não valer assim tanto, mas fica bonito porque está na parte laranja da arma. E vou-vos agora mostrar aqui a arma no mapa aqui de workshop, que dá para verem muito melhor o tipo de arma como ela é. É sim, eu acho muito bonito esta Glock Fade, mano, fora de brincadeiras. Acho que este sticker e tudo também conjuga fixe, fica bonito, como vocês veem, para mim isto é 100% fade, se for 99% estão-me a cagar, mas 95% estão-me a cagar, mas vocês estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer. É bonito, o sticker fica bem ali, para quem me é perguntar quanto é que vale aquele sticker, o sticker vale cerca de 55€ no wallet da Steam, basicamente se vocês quiserem comprar é esse o valor que ele custa, se vocês comprarem o PSKINES deve ser 40 e tal euros, ou dólares. Outra coisa que eu vos queria dizer, quem for perguntar, mas onde é que compraste isso, quanto é que pagaste, como é que conseguiste? Conseguiste com as livestreams de bet, que eu tenho feito na Twitch, que eu faço streams todos os dias, e estou a dizer isto é um bocado contraditório, porque ontem e ontem eu não fiz, porque simplesmente não estive em casa e quando assim é, eu não tenho como conseguir fazer. Mas faço stream todos os dias, tem o link na descrição se me quiserem seguir na Twitch, não pagam nada por isso e ficam sempre a acompanhar as lives. Para quem quiser saber também o horário das lives, é sempre depois das 21h, normalmente das 21h até a meia-noite, ou das 21h até as 23h, depende também da minha disposição e etc. Vamos aqui entrar para vocês verem isto in-game e a matarem uns patos. Estou a gravar também o som aqui com a Audacity, pelo menos espero que vocês estejam a ouvir bem isto. Cálculo que sim, cálculo que sim, porque isto aqui é muito técnico, muito técnico, só que não. E basicamente eu acho, digam aí também nos comentários uma arma que vocês gostassem que fosse a seguir, não me peçam já a Dragon Lore, ok? Porque eu vou captê-la, mas a Dragon Lore é uma arma que vai demorar mais algum tempo, porque é uma arma muito. Estou a pensar agora em arranjar uma Medusa, entretanto, porque eu gosto bastante também da Medusa, não sei o que é que vocês acham, se acham que iria valer a pena, que iria ser uma arma de bosta, e eu não sei o que é que vocês acham. Mas digam aí nos comentários, eu vou tentar fazer com que isso seja possível. Mas aqui é para não responder na mesma, ao que vocês provavelmente também se têm perguntado, altamente, quanto é que pagaste por isso? Basicamente as Glock Fade custam a partir, se vocês tiverem algum tempo, se vocês tiverem algum tempo, não vou mentir, não é fácil comprar uma Glock Fade, porque toda a gente vos pede, mesmo pelo Fade mais nojento de sempre, 120 Keys. Porque as Keys, quando vocês estão a fazer trades, as Keys valem como se fossem 2 dólares. Apesar de elas custarem 2,5 ou 2,60, estão a perceber, elas são avaliadas como se valessem 2 dólares. Portanto, o que isto custa é 300 dólares, mais ou menos, a Glock Fade, 280 dólares. Portanto, eles fazem assim, essa situação a acontecer. O que é que vocês podem fazer? Eu consegui esta bastante mais barato, porque o preço normal delas é 220, uma Fade normalíssima, sem ser tipo, yeah, uma coisa de especial. E eu consegui mais barato, ainda por cima veio com o sticker, portanto, foi um achado, que demorei, vou-vos dizer à vontade, fiz para aí 100 propostas, 100, pronto, ok. Se não foi 100, 50 deve ter feito seguramente. Tanto é que no momento que eu fiz esta trade, até tive de recusar, porque tinha 20 trades lá, e nem nada para... 20 pending trades, basicamente. E depois chegou um rapazito, meteu esta aqui, está mesmo com a ideia de a vender o mais rápido possível, e eu achei, ok, eu compro-te. Ele pediu-me 110 keys, 110 keys, que se vocês forem a ver, são a avaliar numa método de troca. 110, são 220 dólares, mas não são, como é óbvio, porque cada key custa tipo 2 dólares e 70, uma cena assim. Façam as contas, dá tipo 300 dólares, se forem a ver pelo preço real, dá 300 dólares, que é mais ou menos o preço desta Glock Fade. Com a particularidade de eu ter basicamente levado o autoculante à borda, que é uma cena fixe. Apesar de vocês saberem, se me acompanham já há muito tempo, sabem que eu não sou aquele tipo de pessoa que valoriza extremamente os autoculantes. Gostava que esta Glock tivesse um crown foil, porque eu gosto desse autoculante. Gosto, também não acho que seja o melhor autoculante do jogo, mas gosto. O autoculante que eu sou capaz de curtir mais é que eu também só curto muito um da Kato Vice. Este aqui, pronto, é fixe, porque é da Kato Vice, é fixe. O pessoal dá um bocado overrated, eu acho. Estes autoculantes são fixe, mas eu gosto igualmente, por exemplo, de um unicórnio, que vai ser o que eu vou meter provavelmente em baixo, ali no gripe da arma, deve-me ter um unicórnio, e uma cena assim mais colorida. Porque ali ficava fixe um crown, mas o crown custa tipo, sei lá, para aí 70 dólares, uma merda assim. É um preço bastante caro mesmo, e eu não vou pagar isso por um autoculante. Pelo menos eu não sou desse tipo de pessoa, vai pagar 70 euros no autoculante. Se calhar se eu conseguisse ter trocado, e ao invés de ter este, ter o crown, eu preferia, como é óbvio. Até porque, como a arma é feita, ficava bonito, mesmo que sem nenhum autoculante ia ficar bonito, percebem? A legia ia ficar bonito. Não ia ser por aí que vocês iam dizer, ah, que merda. A arma não tem nenhum autoculante. Não, porque... Há muitas armas destas que estão cheias de autoculantes, que eu sinceramente, o pessoal pede ao work paper por aquilo, eu acho que a arma fica uma pisa, mano. Porquê? Porque eles metem autoculantes que não têm nada a ver, nada a ver tipo com as cores da arma. Este autoculante, apesar de eu achar que não é o melhor autoculante, sempre, não, também não é o pior autoculante, sempre, ele está bem posto, está no sítio de arma bem posto. Ah, mas podia estar no princípio. Pois, mas ali está na parte que é laranja. Estão a perceber que o símbolo dos Fnatic é laranja? Aquilo está encaixado na parte laranja da arma. E sempre fica... Está aquele toquezinho, está aquele toquezinho. Apesar de eu, como já disse mais uma vez, estou sempre a repetir-me. Eu não sou aquele gajo que dá ué, valor aos autoculantes e quer chegar-me mal triplo com os autoculantes. Mas foi fixe ter conseguido isto com o autoculante e pagar absolutamente a mesma coisa. A mais barata que eu vi durante o dia inteiro foi 107 keys. E estive lá muito tempo, 107 keys. Basicamente apaguei mais 3 keys, que é a mais barata que eu vi desde sempre. Se vocês também forem ao Reddit, que eu também estive lá no Reddit há algum tempo, à parte do CSGO, que é a mesma parte do CSGO Trades, que eu não sei porquê, mas não consigo postar lá, mas é que é que eu tive. Vocês veem lá também algumas, mas quando surge alguma tipo a 68, ou uma cena assim, ela é limpa imediatamente. Tenha a porcentagem de feito que tenha, porque o pessoal quer aquilo. Também não sei se mete alguma chapa, mas se eu me ter chapa, pessoal, eu gostava de me ter chapa em todas as minhas armas. Mas eu não quero dar o nome às armas, porque acho isso estúpido. E eu queria me ter chapa porquê, porque muitas vezes quando vou apostar, tenho um problema que eu não sei que armas é que posso apostar, as outras armas que não posso apostar, estão a perceber. Essas cincelas estivessem em chapa, iam ter o nome diferente, e para mim já era uma cena fixe, porque já ia dar para diferenciar bacana. Peço também desculpa pela minha voz, posso também estar a achar, e ultimamente que voz de cu, mano. Pois, porque eu estou constipado. Não sei porquê, mas a gripe decidiu invadir-me, e pronto, um gajo não pode fazer nada. Mas assim, também é a vossa opinião, qual queriam para a próxima arma, vocês têm dado um apoio simplesmente épico. O da mira, vocês não gostaram assim tanto, mas eu compreendo, eu pensei que houvesse mais pessoal em interesse e na dúvida como criar uma mira, mas vocês aparentemente já sabiam a maior parte de vocês, já sabiam como o fazer, portanto, não foi assim tão útil para vocês, peço-vos desculpa por ter tido essa ideia de merda, mas pronto. Mesmo assim vocês deram um apoio fixe, não foi eu, não tem um feedback podre o vídeo, mas não tem um feedback como os outros antigos. Queria pedir a vocês para deixarem o vosso mega gosto, para dizerem qual é que acham uma boa ideia para fazer com a próxima arma, não seja uma arma de mil euros, por favor, que seja tipo 200 ou 300, que seja alcançável mais depressa, para me dar aqui uma motivação extra, já sei que para último, não se preocupem que eu vou tentar adquirir a Dragon Lore, tentar não, eu vou conseguir, sei lá, uma com um look fixe, filteça, de uma coisa assim, que seja mais barata, porque gastar mil e tal, mil e setecentos euros, custa lá a nova, está um bocado fora de questão, pelo menos, pelo menos por mim, eu gosto muito da Dragon Lore, vocês sabem, quem me acompanha sabe, que eu amo a uma igual melhora de roupa de sempre, mas mil e tal euros, é muito a dinheiro, e pronto, e eu tinha de ser rico para ir despender isso, ou então tinha de ter muita paciência, para conseguir depois, tipo, começar com uma filteça, e depois conseguir uma filteça de boa, e ir trocando, e trocando, e trocando, mas isso depois é tudo com o tempo, que se sucede, ou deixa de se suceder, vamos só matar aqui este morcão, para acabar aqui o vídeo, pronto, não sei se está, é basicamente isso, mano, espero sinceramente que vocês tenham gostado, já sabem, deixo o vosso mega gosto, digam se gostam da arma, digam também se gostam do sticker, se gostam de tudo, ou se não gostam, podem dizer a vossa justiça, e é basicamente isso, estão ansiosos para o vídeo de loadout, comentem aí também, na secção dos comentários, como é óbvio, comentem onde é que ia ser, ultimamente, e basicamente, eu vou trazer um loadout de 10 euros, e depois não vou trazer de 15, e nada disso, vou trazer 10, depois, vou trazer um de 25, depois vou trazer 50, e 100 euros, e provavelmente fica por aí, porque depois de ir para a frente, é muito relativo, porque, mesmo até 100 euros, se vocês querem fazer um loadout, que tenha uma faca, não tenha assim tantas escolhas, que se pareçam minimamente bem, estão a perceber, eu prefiro escolher uma faca mais de stock, menos a, menos, com um padrão mais chunga, mas que tenha melhor aparência, acho que me faz entender, mas pronto, é basicamente isso, não me enrolar mais, porque, senão vocês depois adormecem a ver o meu vídeo, e eu não quero isso, é basicamente isso, já se está a deixar o vosso mega gosto, favorito, e digam qual é que querem aproximar-me, daí, infelizmente, até para o próximo vídeo, e fui!